Olá pessoal, aqui é o Ferres. Hoje nós vamos debater desenho, justamente o desenho polêmico do Cristiano Soares sobre a banda Dead Canids. Quem me conhece sabe que eu sou um grande fã de desenho, tenho várias tatuas de desenho, tenho homenagem aqui para o monstrão do... olha aqui ó, o Geraldão Monstrão feito pelo Glauco, tenho homenagem para o Lourenço, tenho homenagem para o Alex Ross, tenho homenagem para todo mundo aqui no Bráscoa e Kobe que está cabendo, certo? Ah, tem até um Bob Esponja aqui ó, novinho aqui ó, feito, certo? E eu sempre fui fã de desenho, sempre tentei ser desenhante há muitos anos, inclusive eu trouxe até alguns desenhos meus que eu estava revendo de manhã, até que não eram tão ruins assim ó. Esse aqui é baseado no traço do Lourenço, olha que legalzinho, até não está tão ruim não né? Foi em 1994 velho, olha como eu estou velho pra cacete. Esse aqui ó, era de hardcore quando eu tentava fazer um logo na banda HC, certo? Gostava muito de HC, gosto ainda. Esse aqui ó, o Hellraiser, estava tentando desenhar Hellraiser na época. Aí eu fui para o traço do Geraldão, aqui ó, estava tentando. Esse aqui, Hip Hop Cláudio Paiva também, certo? Esse aqui foi em 1993. Bom, não vou mais tumultar vocês contando desenho não, porque... Aqui ó, esses aqui são os estudos que eu fazia na época, certo? Estudos de desenho, em 1994. Rapaz, olha o Magneto aqui ó, 94 Magneto. Até que tá legal, né? Tem um monte, um monte. Eu estava separando aqui, inclusive eu desenhava Justiceiro, ó. Sou Frank Castle aqui ó, sou Frank Castle também, certo? Desenham até umas Mônicas, aquelas Mônicas bonitinhas aqui também. Bom, ou seja, eu sempre fui fã de quadrinhos, sempre fui fã de desenho. Comecei a ler com 6 anos, revista em quadrinhos. E não imaginava que em pleno século XXI, né? A gente ia ter que defender um desenho, cara. É muito louco isso. Ter que defender um desenho. Tipo, olha o que anota. Pra quem não sabe o caso, a banda Dead Kenners pediu pro Cristiano Soares, desenhista brasileiro, fazer um pôster aí da banda, da turnê que eles vão fazer no Brasil. O cara fez e tinha lá os Bozo, tinha a camisa brasileira, né? Da seleção brasileira com o símbolo da Cruz e tal. Todo esse cartaz aí tá na internet, vocês devem ter visto já. Quem não viu, dá uma olhada. Porque é um cartaz que eu não tenho como mostrar aqui. Não sei se o computador vai mostrar, consegue mostrar aqui, ó. Esse cartaz aqui, ó. Dead Kenners aqui, ó. Beleza. E aí o que que... Deu uma polêmica, claro, né? Porque um monte de gente acha ruim, um monte de gente acha que tá ofendendo o Brasil. E o outro acha que tá ofendendo o governo atual. Como se o governo atual pudesse ser ofendido. Mais do que ele ofende, né? Mas tudo bem. Chegou até nós, do Dead Kenners, um pôster que foi lançado promovendo as próximas turnês da banda pelo Brasil. Esse cartaz foi divulgado pelo promotor do show sem o conhecimento do Dead Kenners e não foi autorizado. Porra, rapaz. E vocês ferram o Cristiano, né, mano? O Dead Kenners é uma icônica banda americana de punk que é conhecida pelas suas declarações políticas e tem um forte posicionamento antifascista. E, contra a violência, entretanto, a banda que não sabe o suficiente a respeito das situações de outros países pra se meter na sua política. Papai, me ajuda, véi. O pôster lançado recentemente não reflete um posicionamento político do Dead Kenners. Não? Então, o que que reflete essa porra? A mensagem básica da banda tem sido e ainda é de pedir para que as pessoas pensem por conta própria e não dizê-las como pensar. Bah, 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 bah. Só tá com medo de não vender ingresso na porra do show, porque sabe que o país tá vivendo um momento fascista, certo? Uma parte da população tá toda fascista aí, toda entregue. Aí o João Gordo, que é meu parceiro, é muito foda, foi lá e pegou o cartaz e pôs ratos do porão, já tumultou e eu acabei de ver uma versão maravilhosa do Sandy Júnior, véi. Tá ligado? Vamos pular, vamos pular e é foda. Os caras vão se apropriando. Agora o posto é de todo mundo e viralizou, tá ligado? Agora, olha só, nós deixamos de defender o museu, certo? Daquele caso das obras de arte nuas, né? Obras de arte foram feitas com mulheres nuas, homens nus e tal. Aí, não tô falando daquele caso do cara pelado no chão. Não vem aqui embaixo, ah, você se fosse sua filha tocando num cara pelado. Vão pra puta que pariu com esse discurso, certo? O que eu tô falando, porque na internet tá foda, véi. Você tem que fazer vídeo pra alguns, né? Ainda bem que é só pra alguns, mas tem que fazer vídeo e tem que explicar o vídeo depois, mano. Eu fiz uma declaração que achei que aqueles bagulhos do guarda-chuva lá do Lula não era legal, que não adiantava nada. É, você é contra o liberal Lula, caralho. Eu sou a favor total de liberar o Lula, certo? Sou a favor total, mano. Briguei muito pra essa porra, lutei muito pra poder esse governo atual não ganhar esse mandato aí, pra fazer essa zona que tá fazendo. Agora, eu não sou a favor de abrir o guarda-chuva na porra do lugar e ficar Lula livre. Eu acho que tem que ter outras ações, mas, inclusive, que funcionem mais, tá ligado? Menos gourmet na porra do bagulho. É isso que eu quis dizer. Mas tem que explicar, véi. Você faz um vídeo e depois você tem que fazer outro vídeo explicando, tá ligado? Porque tem uns caras também que te tiram sério. Mas vamos sair do foco do desenho. Vamos lá. Qual que é o foco do desenho? O Ted Kennedy fez esse texto agora aqui, dizendo que não tem a ver, pá. E depois se redimiu, pediu pro Cristiano Soares mudar o desenho. Então a gente saiu da briga dos museus, certo? Com as obras de arte. O que eu queria dizer dos museus é que as obras de arte estavam lá, que foram pintadas, com as mulheres nuas, que os caras tumultuou pra tirar, pra proibir de ter exibição. Da hora. Agora, todos os eventos estão caindo. Formadores de opiniões, pessoas que poderiam pegar esses jovens, trocar ideia nas quebradas, nas comunidades, nos Sescs da vida, nos CCJs, nas sedes comunitárias, onde for, certo? Esses eventos estão caindo pra todos os educadores, arte-educadores. E arte-educadores que, inclusive, não são só de esquerda, são de direita, são de centro, não tem opinião política nenhuma. E aí esses jovens também não vão ser... Começou no museu. E agora já estão boicotando tudo que acham também, que grafite não é arte. Picho não é arte, não sei o que não é arte, nada é arte, certo? E agora nós estamos defendendo um cartaz. Estamos defendendo um cartaz. Então eu vou pedir pra vocês aí, quem que tiver de boa intenção, tiver de tempo também, entre no Instagram do Cristiano Soares, é Cristiano S. Soares, certo? Com S-U, Soares. Cristiano S. Soares. Vai lá e dá um salve no cara, fala, mano, se você gostou, né? Gostei do cartaz, é nóis, aproveita ver as outras obras do cara, porque o cara é muito bom. Aí você tá ali no Instagram, já vai no Paraíque também. Entra no arroba Paraíque, P-R-A-I-N-K, no final, certo? Tem mais tempo? Entra no arroba Luiz Berger, tá ligado? Que aí vocês vão ver desenhista bom pra caralho, né? O Luiz Berger também é um monstro, eu sou fã dele também. Tá com mais tempo? Vai no Instagram do João Pinheiro. Tá com mais tempo? Vai no Instagram do Alexandre Maio. Ou seja, vamos respirar arte, rapa. Porque se os caras tão batendo de frente com um pôster, mano, tá ligado? Se os caras fizeram a banda americana rever o posicionamento de um pôster, é porque o barato tá feio mesmo. Nosso país tá passando vergonha, mano. Tá passando vergonha. Vocês lembram quando veio o líder do Pink Floyd aí, certo? Que saiu do Pink Floyd, foi fazer a carreira dele. Ele veio pra cá, veio fazer a turnê do The Wall e tal. E aí o cara fez lá. Ele não, todo mundo vaiou o cara. Todo mundo não, né? Acho que a maioria que tava lá vaiou. O cara, olha a vergonha que a gente passou. O cara vai no show do Roger Walters e não sabe o posicionamento político do cara. Certo? Vai lá pra fazer o quê? Então quer pular só vendo o Breaking The Wall? Pô, entendeu? Então é brincadeira, mano. Então vamos dar esse apoio aí pros caras. O Cristiano S. Soares, o paraenco, o Luiz Berger. Entra no de Maio também, do João Pinheiro. E aí você não para mais de ver arte boa, porque o Brasil tem uns desenhistas fenomenais. Eu sou fã de todo mundo. Tanto que eu tentei desenhar, mas acabei virando escritor. É o lema da minha vida. Beleza? Quando eu estiver muito famoso, se um dia eu ficar, aí eu lanço um álbum quadrinho com meus desenhos zoados, tá ligado? Que aí o cara vai falar, não, vou comprar, porque já tem o nome do cara, o cara é conhecido. Eu vendo só porque é conhecido. Certo, rapa? Se você gostou, manda seu comentário aí, deixa seu joinha. Beleza? Deixa seu comentário sobre a nossa arte, sobre essa coisa do pôster aí. Compartilha o vídeo, se você puder. Nós estamos acaminhando os 20 mil inscritos. Logo mais nós vamos ter aí o canal de membros, o link dos membros, para poder gerar conteúdo exclusivo para os membros também. Beleza? Conteúdo pesadão. É nóis. Tamo junto.